Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de escrever um longo texto apontando onde você tenta provar que Lutero falhou no seu ensino, e da razão de você não acreditar que a salvação seja recebida por graça e pela fé, e também apontando Tiago II como uma das razões da sua lógica, que você chama de lógica, você conclui dizendo que é impossível alguém ter a certeza da salvação eterna. Bom, eu confesso que eu não faço ideia do que Lutero escreveu, porque o meu conhecimento de Lutero não é muito mais do que aquilo que é ensinado no curso médio, no cursinho. Eu sei que ele resgatou a doutrina da justificação pela fé, que estava debaixo do entulho de séculos em Romanismo, mas não me pergunte mais do que isso. Eu vi um filme biográfico sobre ele, coisa assim meio novelesca, mas foi só isso também. Bem, o que eu acredito é que muito do que Lutero escreveu trazia ainda o bolor de séculos de catolicismo, pois ele era um clérigo católico. Inclua-se nesse bolor o ódio que Lutero nutria pelo povo judeu. Isso Roma sempre deixou muito claro pela conversão compulsória dos novos cristãos, que eram os judeus, e pelas muitas estacas onde queimou milhares de judeus, e pelas masmorras também, onde morreu um número ainda maior de judeus. Os bens desses judeus, os bens valiosos, eles eram pilhados e hoje se encontram empilhados nos tesouros do Vaticano. Eu não sou luterano, não sou protestante, não sou católico, eu sou apenas cristão, e a certeza da minha salvação eu obtive pela clareza com que ela é apresentada na Bíblia, e não por causa de algum tratado teológico ou teólogo, não. O contrário seria duvidar que eu nasci 100% arruinado pelo pecado, e que haveria em mim, e acreditar que haveria em mim alguma centelha de bem que pudesse ser aperfeiçoado por meio de obras praticadas por minhas mãos contaminadas de pecados. Mas Efésios 2 ensina que as únicas obras que Deus aceita são aquelas que Ele próprio preparou para que os seus andassem nelas. E elas só acontecem depois da salvação pela fé, não antes. Veja a passagem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, e isso agora na nova criação, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Portanto, primeiro fé, salvação, depois obras. Que parte do isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, você não entendeu? E se você espera ser salvo por seus bons feitos, o que você pretende cantar no céu quando chegar lá? Digno eu sou, porque eu fui bom? É? Ou será que você fará parte do coro celestial, que dá toda a glória ao cordeiro e à sua obra consumada? E entoava um novo cântico, dizendo, Digno és tu de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Leia com atenção o que o Senhor Jesus disse. Repare no tempo dos verbos, eu vou ler para você. Em verdade, em verdade, eu vos digo que quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui ou tem a vida eterna, não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Isso está em João 5, 24. Eu li para você a versão católica da CNBB. Se isso parece contradizer o que você citou de Tiago 2, entenda que lá ele está falando de justificação horizontal, de homem para homem. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, mas dirá alguém. Tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me tu a tua fé e sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, 17 e 18. É isso aí. Justificação horizontal. De mim para você, de você para mim. Mas a única justificação que nos coloca na posição de salvos, diante de Deus, é a vertical. O que acontece entre o homem e Deus? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. De quem então? Dos homens. Pois que diz a Escritura? Criou Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É salário. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o bom, não, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a pecado. Romanos 4, 2 a 8. Aí você escreveu, Como engenheiro e acostumado a usar a razão e a lógica, não tenho como ver como verdadeira essa certeza da salvação somente pela fé. Até aí você falando. Bom, o plano está explicado. Você está lendo e sublinhando as passagens da sua Bíblia com uma régua de cálculo. O entendimento da palavra de Deus é totalmente impossível para a mente natural, não nascida de novo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está, escreve Paulo. E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o espírito de Deus, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, de 11 a 16. Visite responde.com.br Visite 3minutos.net 1 Coríntios 2, 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 1 Corínt